Saudações tricolores de aço, se você é torcedor de coração e quer receber notícias atualizadas do maior do Nordeste, é muito importante que se inscreva nesse canal e ative as notificações. Todos os dias estamos trazendo as principais notícias para você, aproveita e já deixa aquele like para fortalecer o canal. Bahia prepara nova investida junto ao esporte para antecipar chegada de Luciano Juba, de pré-contrato assinado. O Bahia quer Luciano Juba o quanto antes em Salvador e insiste por uma chegada antecipada da joia da base do esporte a capital baiana. O esquadrão, inclusive, se usa de uma brecha para fazer isso acontecer, a abertura da segunda janela de transferências, que iniciou na segunda-feira 3 e vai até 2 de agosto. Sem consenso com a cúpula leonina nas últimas conversas, o tricolor prepara nesta semana uma nova oferta ao craque rubro-negro, ainda a se definir no entanto, qual estratégia o clube baiano fará uso, se condicionada apenas a um aporte financeiro, pagando pela liberação imediata de Juba, ele possui contrato até o final de agosto na ilha, se por empréstimo de atletas ou ambos. Em valores aproximados, as primeiras tentativas do Bahia por Juba estiveram orçadas em 1,7 milhão de reais e 2,5 milhões de reais, respectivamente, e o fato é que, se antes a gestão rubro-negra reforçava inexistência do pré-contrato assinado com o esquadrão, hoje o assunto é tratado com naturalidade, admitido. Ainda assim, o clube pernambucano continua no páreo para tentar a permanência do ponta até o final da Série B, o que não se negocia nesta equação, no entanto, é tão somente um único fator, sem acerto entre esporte e Bahia, Luciano Juba só desembarca em Salvador a partir de setembro como reforço tricolor para a Série A. Mesmo que a ideia inicial do esporte de manter Juba até o fim da Série B não se concretize, a diretoria rubro-negra espera contar com o camisa 46 até o fim do seu contrato pelo menos. Mesmo com o fechamento da janela em 2 de agosto, a CBF entende que o jogador poderia defender o tricolor no restante da temporada. O que está em jogo para a Bahia e esporte? Ou seja, até o dia 31 de agosto, seriam mais 12 partidas com a camisa do Leão nesta Série B. Ele ficaria até o jogo contra o Botafogo de São Paulo pela 26ª rodada e deixaria o clube faltando 12 jogos para o término da Série B. Em situação complicada no brasileiro, o Bahia, contudo, quer o atacante o quanto antes, e caso consiga, poderá ter Luciano Juba como reforço em pelo menos 10 partidas sem contar com a de hoje, contra o Grêmio, entre Série e Copa do Brasil, antes mesmo do fim do vínculo do atleta com o esporte. Até lá, se não houver denominador comum entre as partes, nada feito. Comente e deixe seu like. Até a próxima com mais notícias do Tricolor de Aço.